Vai cachorrão Só no mileby progression DJ Ujel Brabo, porra Só no mileby Chair Vai cachorrão Só no mileby すごすごすごすごすごすごすごすご Bogey! Fica! Com o chapter 1 тô pensando em ti no pego CAR, BG Todo mal é Bik coroninho Só no mais leve, que oi DJ Ud é o bravo, porra Só no mais leve, mais leve Vai cachorrão Só no mais leve, mais leve Tô pensando em ti Tô pensando em ti